Bem-vindos a mais um samurai, mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de Yasuo no mid contra um Vhagar. Eu vou tá testando uma build aí um pouco diferenciada, que é basicamente ruxar redestruído. Essa daqui é uma build que fica interessante pro Yasuo contra lutadores, bonecos que buildam vida ou até maguinhos da Midlane. Ela só não é muito legal contra bonecos como Talon e Zed, que daí eles têm muito burst mesmo. Eu tô deixando ele empurrar aqui, porque eu vou agressivar em breve. Vamos segurar o Wave aqui, puxar pro lado do Caim. O objetivo da build é fazer bastante ataque speed, porque o Yasuo é um boneco que escala muito bem com ataque speed, que tá tendo um scale muito grande. Eu trollei aqui, porque eu deixei o Wave chegar muito perto da torre. Acabou que eu não agressivei no Vhagar no nível 2, e agora ele já tá com a gaiola. Então meio que fica um pouco mais difícil de agressivar. Eu tô indo base, porque é um Vhagar, ele não tem muito push. Eu vou vender aqui direto essa poção, que eu acabei não usando, comprar duas adagas e correr direto pro mid. Perdi a XP só de minion, e eu vou conseguir manter o cara na lane. Isso é muito bom. Isso é o que dá pra fazer nessa troca. Putz. Uh! Meu amigo. Eu matei o cara por causa dos minions, tá ligado? Eu vou botar uma ward ali, porque não tem muito o que eu fazer com uma ward agora. O item que eu vou começar fazendo aqui é bota. Como eu disse, ataque speed tá sendo muito importante pro Yasuo. E em seguida eu vou direto aqui pra um arco recurvo e depois pro Redestruído. Agora eu tô 6. Esse Vhagar tá só 5. E eu já tenho, tipo, bastante ataque speed. Então eu posso, tipo, meter a louca aqui, tá ligado? Mais um nice. Ai. É, agora ele só tá meio que muito ferrado. Eu divei ele, obviamente, porque eu ainda tava 6 e ele tava 5. Então eu tinha que fazer isso antes dele pegar o 6. O Master, ele veio pela topside da última vez. Não vai ter aronguejo. Quer dizer, não vai ter galinha ali. Mas eu sei que ele provavelmente tá pra botside agora. Por isso que eu ardei ali em cima. Porque daí eu jogo mais pro top. E se ele vier pro bot, eu saio mais fácil. Eu só quero empurrar. Beleza, ele já tá 6. Mas eu tenho que voltar à base. Pinga aqui e Mio, ele pode tá no top? Não, ele tá ali ainda. Ele acabou de empurrar aqui. Eu vou tankar de boa, porque eu ainda tenho life steal. E eu vou dar uma frisada nesse maluco. Eu não acho que ele esteja rotacionando pro bot. Até porque o Kain tá ali no heal. Isso é um pouco perigoso ali. Porque ele pode ser fechado. E agora eu vou ficar segurando isso daqui aqui assim. Daqui a pouco eu não vou mais conseguir controlar essa wave. E vai chegar debaixo da torre. O Veigar, inclusive, chegou aqui pra ajudar a dar uma desfrizada. Essa wave aqui não vai frisar mais. Opa. Mas tá, eu peguei uma kill. Só ruim é que o Kain morreu. Mas eu ainda tô de ult. Agora eu tenho um head, né? Nice, ele gastou. Nice. É, eu tô bem enfidado. Ali eu dei uma corrida do Master Yi. Tipo, eu vi que o Master Yi tava chegando. Mas eu tô com muito dano. Então o bagulho era matar o Veigar antes do Master Yi chegar em mim. E depois eu dei uma corrida pra meio que tentar forçar ele a usar o Q pra pegar range. Daí eu já tava com o Tornado e virei nele. E dessa vez eu ardei direito as galinhas do cara. Beleza, tô com o Rei aqui já. E vou fechar minha adaga. Um bagulho que é bom reforçar é que... Quando você vai buildar Redestruído, é interessante você buildar a Batedora. Porque aí você pega de lacerar e vai dar dano... Bastante dano baseado na vida dos caras, tá ligado? É basicamente esse o objetivo. Isso, gasta o Smite na minha catapa e perde o dragão. Tinha o que eu fazia, eu tava nas galinhas. Nas galinhas? Ah, com a minha catapa, né? Isso foi pelo meu tilt. Estamos quites. Eu aqui tentando estacar a Batedora. Meu jungler, Smite. Aqui eu já tô bem forte. Eu só vou vir e vou roubar as galinhas do cara mesmo. Aproveitando assim que o meu jungler fez as galinhas dele e roubou a minha catapa, né? O Gogo. Tem alguém em Killing Spree. Eu tô bem focado nessa lane. Mas eu acho que é melhor eu rotacionar. É o suporte deles que tá em Killing Spree. Famosa solo kill brasileira. Os caras inverteram, tá? Não, não, não. Inteligente. A gente pode fazer o Aralto também. Bem, aproveitando a inversão aqui, que o suporte não acompanhou, né? É só lutar. Tristaninha eu tô. Nossa, eu salvei demais esse maluco. Ele tava sem ult. Ele já tinha ultado, eu acho, na real. Me ajuda. Ai, socorro. Faz aí, pô. Eu vou fatiar. Eu tô com o Kavitum Pegger aqui, velho. Eu vou caminhar reto nela e vou fatiar ela. Alguém poderia me ajudar. Ai, ele vai visitar. Boa, deixa o Aralto na parede, assim. A gente não consegue quebrar o olho dele. Boa. Que pariu. Se o cara rouba isso, velho. Não, eu jurei que era o smite do cara. Você ia sofrer cyberboonies até o ano que vem, mano. Se o cara roubasse. Mais. Mais, sim. Mais do que você já sofreu. Eu não acho. É, o Veigar tá bem em choque aqui, mano. Sei lá, eu só tô desrespeitando o cara. Olha isso. WTF. O master veio, calma. Aí é desrespeito demais pra uma pessoa só. É que ele tá sem mana, por isso que dá pra fazer isso. E também porque se ele chegasse perto pra me bater, né? Ele ia ser explorado. Darius duro aqui na torre. Beleza, vamos voltar à base. Eu já tô de abatedora estacada. Farmei bem. Vende aqui. E tá suave eu esperar 20 de gold. É pra fechar 90% de crit. Então tá suave. O ADC já tinha que voltar pro bot nesse ponto aqui. Meu Deus, coitado desse cara. Eu vou deixar isso aqui pro Darius. Porque ele já flechou pra pegar ela. Mas é isso. Os caras acabaram de ser completamente daivados. Lixeira. Pede aí. Mais 25 pro pai, mano. Mais 25 pro pai. Enquanto isso, a Nami tá farmando mid. Não. Beleza. Três pra ult. Se pá, ult necessário. Pega a visão. Take vision. Take vision. Que isso? Eu achei que a caminha era o meu... Ah, o cara roubou meu quadra, velho. Se eu tivesse matado aquele cara ali, eu ia flechar a parede pra matar as áreas também, mano. Ah, tô sad. Tô muito sad, mano. Eu jurei que tu era essa caminha. Eu? Tu. Tu mesmo. Calma, deixa eu acertar um quê? Meu Deus. Ah, ele fugiu, velho. Eles vão matar a gente. A Zarya não tá pra brincadeira, não. Puxa ele. Puxa ele. Quando ele te der o quê? Puxa ele. Puxa ele pra cá. Quando ele te der o quê? Não. Fica atrás da barreira. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Tá bom, velho. Quanto de gol desse cara ganhou, mano? Cara, porque se você é de trás da barreira... Ah, não, velho. É pra você cair em alguém. Sabotagem. Sabotar time. Objetivo. Tô com medo. Eu ainda tinha Ignite e Rei. Eu não usei porque eu achei que eu simplesmente ia fatiar o cara. Fatiado pelo... Master de 0 barra 3. Só porque ele tinha dois itens de attack speed. Fatiado pelo Master Ai. Esse mesmo, lendário. Acho que eu vou rushar o mid e tentar dar um pentakill. E é assim que a gente começa a entregar. Isso importa porque o keyblade nem vai pro mid. Já não deu certo. Tô esperando a keyblade aqui, né? Os caras não têm coragem de se aproximar. Claro, você é um Yasunzi barra 1. Quieta. Isso é o fato menos relevante. Foi pressão demais. O cara tava muito longe. Mano, teria sido a play do século, vale. Yasunzi e Combo apareceram mais uma vez, galera. A Nami roubou o meu quadro é uma impressão minha, mano. O cara mata as caras. Você tá achando que o Master tá de brincadeira, vale? Ah, se morreu. Sua mata é funk de novo, mano? Tá bom. Eu sou lado pelo Master Ai, cara. De novo, seu troll. O cara... Eu não preciso nem dizer que tu que se matou pra ele antes. Eu? 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 Cara, você... Nossa, eu tô teutando, cara. Cara, você é uma pessoa muito, muito teutadora, velho. Tu não viu nada. Eu? 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 Brincadeira. É brincadeira. É, então é isso. Acaba aqui esse jogo com eu teutando o Kayin. E dois executados pra todo. O Inibidor ressurgindo em breve. Eu vou bater aqui, eu não quero deixar uma mínima chance dessas caras ganharem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like e se inscrevam. Tá faltando apenas uns 183 inscritos pra chegar ao Inibidor. Tamo junto. E até a próxima. E aí